Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você! Parabéns pra você! Muitos anos de vida Muitos anos de vida Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, um anjo para mim Alegre, tão linda De um amor sem fim Me ensina a falar Me ajuda a andar Sempre me amparando Até grande eu me tornar Mamãe, mamãe A melhor que eu já vi Sempre limpinhos Sempre limpinhos Ela nos deixa assim Os pobre do frio Com o coração quentinho E ler as melhores histórias em quadrinhos Mamãe, mamãe, única você é Preparo meu cabelo Não deixa um fio em pé Não deixa um fio em pé Me tira da bagunça Me veste como nunca Com uma bela saia que combina com a blusa Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Nossa super voz Abafa os ruídos E canta pra nós Em línguas diferentes Canta com a gente E para bem dormir Quando a noite surgir Essa é pra você, mamãe Enquanto ela estava deitada em sua cama Doente Seus filhos se reuniram em torno dela rapidamente Mamãe, conte pra nós o que foi Não se preocupe Ajudaremos Seremos seus guardiões Mas apenas uma tosse fraquinha foi sua resposta Não havia como negar Não estava bem disposta Então, todos juntos decidiram ajudar E com amor puderam se guiar Mamãe, mamãe Essa é pra você Vamos cuidar de você Vai melhorar Você vai ver É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe, mamãe Essa é pra você Essa é pra você Vamos cuidar de você Arrumar os quartos Um piso, um barrer É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Mamãe, mamãe Mamãe, mamãe Essa é pra você Vamos cuidar de você Nós vamos limpar Nós vamos limpar Pra você descansar É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo Do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir A ponte de Londres Está caindo A ponte de Londres está caindo Está caindo Está caindo A ponte de Londres está caindo Bela Dama Então construa com madeira Com madeira Com madeira Então construa Com madeira Bela Dama A madeira logo cai também Cai também Cai também A madeira logo cai também Bela dama Construa então com massa e tijolos Massa e tijolos, massa e tijolos Construa então com massa e tijolos Bela dama Massa e tijolos não ficarão Não ficarão, não ficarão Massa e tijolos não ficarão Bela dama Construa então com ferro e aço Ferro e aço, ferro e aço Construa então com ferro e aço Bela dama Ferro e aço podem entortar Entortar, entortar Ferro e aço podem entortar Bela dama Construa então com prata e ouro Prata e ouro, prata e ouro Construa então com prata e ouro Bela dama A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Bela dama Esse cachorrinho Esse cachorrinho estava só Esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Wim, wim, wim E a noite também Esse cachorrinho conheceu o amor Esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho é bringalhão Esse cachorrinho late o au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos Esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais E muito feliz ele está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar